Pessoal, beleza? Já vai sentando o dedo no like, pessoal. Senta o dedo no like, sem dó, pessoal. Pessoal, o YouTube liberou a função Seja Membro. Então, pessoal, agora, a partir de R$ 2,99 por mês, que todo mundo pode fazer isso, né? R$ 2,99 não é possível, né, pessoal? Todo mundo pode ser membro do meu canal agora a partir de R$ 2,99 por mês. E o benefício que você vai ter no caso de R$ 2,99, você vai receber um selo de felicidade ao lado do seu nome nos comentários e no chat ao vivo, pessoal. Então, seja mesmo meu canal agora. Bom, é uma maneira que você possa me ajudar por R$ 2,99. Aí tem outras opções, tem mais três opções também lá, que os valores são diferentes. Gente, aí vai ter vídeo na última opção, vai ter vídeo da duplicação da BR-381 antes e depois. Deixa eu voltar aqui, ó. O carro dá um ré aqui na BR. Que maior perigo aqui, ó. Ele tá achando que aqui é contramão, ó lá. Eles estão pensando que aqui é contramão, ó lá. Tá voltando de ré o ônibus e o carro, ó lá. Olha lá. Falei pra eles ali, pra eles irem em frente que tá certa. Não pode voltar não, ó. Dá uma ré na BR aqui, ó. Ó o perigo. Então, pessoal, igual eu tava falando, então vocês vão ter acesso exclusivo, né? Acesso a conteúdo exclusivo. Então, dá uma clicada aí em Seja Membro e Seja Membro do meu canal a partir de R$ 2,99. É uma maneira que vocês possam me ajudar. O YouTube geralmente libera essa opção de Seja Membro, essa função Seja Membro, a partir de 30 mil inscritos. Tô com 18 mil e pouco e eles liberaram pra mim. Liberou dia 21 do 12. Então, agradecer muito o YouTube aí, ó. Até o YouTube tá me ajudando. Então, é esse aí, pessoal. Vamos pro vídeo aqui, ó. Vamos seguir em frente aqui, ó. Então, aqui eu tô no trevo de barão de cocais. Eu queria mostrar pra vocês essas borrachinhas que tem aqui no chão aqui, ó. Essas são as borrachas que eles jogam no chão. Eles vêm e passam a máquina, né? Passam a máquina fazendo o... Aquele negócio lá, a fresagem, né? Fresagem ou... Sepilhamento. Sepilhamentos. E joga essa borracha aí no chão, esse negócio que tem uma cordinha aqui, ó. Isso é uma borracha. Eu peguei pra mim ver o que é isso. Negócio estranho. Então, se alguém souber o que é isso aí, posso me ajudar a me explicar o que é isso aí. Por que eles jogam esse negócio no chão aí. Até hoje não entendi. Eles vêm, façam a raspagem que eu falo, que eu falo, né? Que não é raspagem, é sepilhamento. Ou então, fresagem. E depois joga isso aí, ó. Aí depois libera a pista. Aí, ó. Ó que monte no chão aí, ó. Será que é pra... Não, não é pra negócio de derrapar, pro carro não derrapar, não tem nada a ver, não. Aí, ó. Ó o monte que tem, ó. Monta essa borrachinha no chão aí, ó. E eu não entendi até hoje pra que essa borrachinha, essas borrachas, esse negócio aí parecendo um... Um cordão. Mas na verdade, esse negócio é borracha. Uma corda, mas é borracha, na verdade. Então eu tô aqui no trevo de... Barão de Cocais. Tem um caminhão ali em cima parado. É por isso que o pessoal fica confuso. O caminhão parado ali, ó. As pessoas vêm decente. Chega ali, vê o caminhão parado, subindo. Eles entram naquele ramo ali à direita, ali, ó. Entram no ramo à direita. E sai lá na frente, lá próxima passagem inferior, que vai para Barão de Cocais. Eu parei aqui rapidinho. Só para fazer esse vídeo aqui. O caminhão tá parado ali, ó. Mostrar para vocês também essa... Esse negócio no chão aqui, essas cordinhas aqui, ó. Parece uma corda, um cordão, né. Na verdade, esse negócio é uma borracha. Olha lá. Os carros sobram tipo na contramão ali na pista da esquerda, por causa do caminhão. Aí quem vem descendo lá, assusta. Pensa que descer aqui é contramão. Nessa pista aqui da esquerda. Aí não é contramão, não. Olha lá, a pista é mão dupla. Olha lá, tem a carreta descendo ali, ó. Então uns desce, outros não descem e por aí vai. E a carreta tá ali parada ali, ó. Olha lá. Essa carreta desceu certinho, essa outra também. Essa outra aqui também. Olha lá. Uns carros passam pela direita, outros passam para a esquerda. E assim vai, olha lá. Esse aqui com certeza tá indo para Belo Horizonte. Tem que ter errado o caminho. Eles vão seguindo. Uns estão meio confusos. Ó, esse aqui vai subir devagarinho aqui, ó. Já vai jogar na contramão. Vamos ver. Ó. Já vai comendo faixa. Ó. 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 Ó o perigo. Ó. Desviou. Tem que ter um... Ó. Tem que entrar na contramão, ó lá. Nossa, mas que perigo, ó. Essa carreta parada aí, ó. Então eu queria mostrar para vocês isso aí, pessoal. Essa carreta parada aqui. E esse... E esse cordão. O que eu falo é cordão. Não é verdade? É uma borracha que eles jogam no chão. Na pista, né? Que tá com pavimentação em concreto. Eles vêm e fazem o capilhamento. Capilhamento. Acho que é isso mesmo. Capilhamento. E depois joga essa borracha aí. E depois libera o trânsito. Aí, ó. A carreta vai estar aí em sentido... Governador Valadares. E patinga. Até o Flotone. Ó. Já jogou na contramão, ó. Por causa da outra carreta parada lá em cima. E assim vai. O trânsito vai aí, ó. Tranquilo. Sossegado. Ó. Eles não demoram a liberar essa pista aqui, ó. Essa pista da esquerda aqui, ó. Demora. Vai liberar esse pedacinho aqui rapidinho. Já começou a jogar essa borracha aí, ó. Pode contar que vai liberar essa pista logo, logo. Aí vai ser uma pista dupla. Igual esse carro que tá passando aí, ó. Ele é na contramão. Aqui a pista ali vai ser pista dupla. Sentido oposto, né? Sentido oposto. Não sentido que tá subindo aí, não. Subindo aí, tá na contramão. Aí, ó. As borrachinhas aí, ó. Eles jogam esse negócio no chão. Não sei o que que é isso. Joga esse negócio no chão aí. E depois, logo em seguida, eles já liberam o trânsito. Beleza, pessoal? Então, inscreva-se em nosso canal. Deixa seu like. Comente. Compartilha. E desde já o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, meus amigos, minhas amigas do YouTube. E aí, ó. Obrigado.